Raif Badawi, blogueiro saudita de 31 anos e dono do site liberal Saudi Network, foi condenado no final do ano passado a 10 anos de prisão e 50 chicotadas por semana durante 20 semanas por insultar o Islã. Mas nesta quinta-feira o blogueiro teve seu trabalho reconhecido. O Parlamento Europeu concedeu a ele o prêmio Sakharov para liberdade de expressão. A esposa de Badawi afirmou que ele pode ser submetido a novas chibatadas nos próximos dias e declarou que o prêmio Sakharov é uma mensagem de esperança. O saudita recebeu uma primeira sessão de chicotadas em 9 de janeiro. Os castigos seguintes foram adiados primeiro por razões de saúde e depois por motivos não especificados. O prêmio Sakharov para liberdade de expressão é chamado assim em homenagem ao cientista e dissidente soviético Andrei Sakharov. A honraria foi criada em 1988 pelo Parlamento Europeu para prestar homenagem a pessoas ou organizações que se dedicam à defesa dos direitos humanos e das liberdades.